É, tu vai embora, meu irmão Que tem sorte, pra lá não ver o sol, ela me dá a mão Só o fato de ter que sair sozinho, tá dentro, tá dentro do escuro E você tem o que todo mundo quer, você vai do amor, senhor Tá dentro, tá dentro, tá dentro do escuro Tá dentro, tá dentro, tá dentro do escuro Que tá dentro, tá dentro do escuro Tá dentro, tá dentro do escuro